Neste gráfico temos o present simple do verbo to be. Vamos estudar na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Aqui nós temos affirmative, é a forma afirmativa, negative, forma negativa, e question, é a forma interrogativa. Vamos ver aqui a forma afirmativa como ele é conjugado no present simple. Nós temos, I am at home, you are at home, he is at home, she is at home, it is at home. We are at home, you are at home, they are at home. Então observe as formas aqui do verbo to be, no present simple. Então nas formas de singular nós temos, am, are, is, no plural are. Vamos ver agora o negative form. Nós temos, I am not at home, you are not at home, he is not at home, she is not at home, it is not at home. Is not, is not, is not at home, we are not at home, you are not at home, they are not at home. So nós temos no singular, as formas do singular, I am not, you are not, he is not at home. E no plural, we, you, they are not at home. Então, essa é a forma negativa. Agora na forma interrogativa nós teríamos o seguinte esquema, he is at home. A gente faz a inversão, is, fica no início da frase, he, vai para o segundo, na segunda posição. Is he at home? E ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Vejamos aqui a conjugação completa. I am at home, aqui no afirmativo, e no interrogativo, am I at home? You are at home. No interrogativo, are you at home? He, she, it is at home? No interrogativo fica, is he at home? Is she at home? Is it at home? E no plural nós temos, we, you, they are at home, no afirmativo. Que no, no, na forma interrogativa fica, are we at home? Are you at home? E are they at home? Então, essa foi a nossa conjugação do present simple, do verbo to be. anyone do not know if he is at home? Bye. Talk to you. Bye. Bye. Obrigado.